Gente, menos de uma semana para o Réveillon, e você já sabe aonde vai passar a virada de ano? Florianópolis está com uma programação especial na Beira-Mar Norte e Continental, né, Alice? Sem custo nenhum, quem quiser só chegar e se envolver no show com o repertório aqui na ilha e com outro repertório lá no continente. Alice Amaro, conta pra gente, então, da programação de Réveillon da capital. A festa deve ser grande, viu, Zanotto? A opção não vai faltar pra quem escolher Florianópolis aí pra começar 2024. A Prefeitura tá preparando uma grande festa, né, que vai ser dividida aí entre a Beira-Mar Norte e também a Avenida Beira-Mar Continental, vai ter atração pra todos os gostos aí. Lembrando que a Prefeitura abriu mão da tradicional queima de fogos de artifício, aquelas com barulhos e explosões, pra preservar aquelas pessoas mais sensíveis, né, sensíveis aos barulhos, mas o show no céu da Avenida Beira-Mar Norte tá garantido, viu? Vai ter um show de drones, um show tecnológico com várias mensagens e formações aí de figuras no céu de Florianópolis. Vai deixar a festa ainda mais colorida, também tá prevista projeções de laser, uma bailarina suspensa com um pianista. Enfim, atrações bem diferentes aí e Florianópolis é a primeira capital a ter esse show de drones, né, que já foi visto em outras cidades pelo mundo e agora, então, pra começar 2024, a Prefeitura tá programando essa festa. Pra você se programar e se organizar, a gente divide com você agora, vamos colocar na tela a programação pra festa de Réveillon aqui na capital. Então, ela começa a partir das 19 horas, né, o início das atrações, a partir das 10 horas da noite aqui na Avenida Beira-Mar Norte, então, o Baile do Nego Véio com Alexandre Pires e na Avenida Beira-Mar Continental, às 10 horas também, um show com Marcos e Bellucci, show com atração aí da dupla sertaneja de destaque nacional, também pra quem gosta de um sertanejo, a Avenida Beira-Mar Continental é o lugar aí pra você comemorar a sua virada de ano. E a partir das 15 pra meia-noite, aí sim, o show de luzes com o drone, com os drones, né, no céu da Avenida Beira-Mar Norte vai poder ser visto aí pra quem tiver em qualquer um dos lados aqui da Bahia Norte. E à meia-noite e dez, então, retorna o Baile do Nego Véio, também o show com o Marcos e Bellucci, lá na Avenida Beira-Mar Continental, e a previsão é que à uma e meia da manhã a festa se encerre. Mais de 300 agentes, entre polícia militar, bombeiros, guarda municipal, polícia civil, estarão espalhados aí também pela região central, onde vão acontecer as festas, garantindo a segurança de quem passar o Réveillon aqui em Florianópolis. A festa, com certeza, vai ser bonita. Mas não tem só essa festa aí gratuita que a prefeitura está promovendo. Outros lugares aqui da nossa capital também estão preparando festas particulares, né, pra receber o público aí e festejar o novo ano que chega daqui a pouquinho. A gente vai conferir esses preparativos agora na reportagem. Depois das comemorações de Natal, começam as preparações pra outra data, que também movimenta a capital, o Réveillon. E se a ideia é receber 2024 de braços abertos e sorriso no rosto, não faltam opções em Floripa. Na beira-mar, a prefeitura segue a todo vapor, com os preparativos para a grande virada, que terá atrações nacionais. Agora é a parte da montagem, a parte dos detalhezinhos que falta, pra gente deixar realmente uma grande virada de ano mais segura, onde vai ter barreiras e travas específicas pra que a gente possa ter o maior controle do público e também dar segurança pra quem estiver curtindo o Réveillon de Florianópolis, tanto na beira-mar novas como na beira-mar continental. Toda programação é gratuita e promete marcar a festa na história da cidade e, claro, na memória de quem participar. Na beira-mar continental nós teremos o Marcos de Belúcio, um show nacional de sertanejo, é um palco mais sertanejo, e teremos a cascata meia-noite oficial na fonte Ciro Luiz. Já na beira-mar norte, a gente vai ter a parte do Baile Negro Velho, com todas as estruturas de show, de luz, de drones. E pra quem prefere começar o ano com o pé na areia, festas privadas bem pertinho do mar também estão marcadas. Um dos paradouros mais procurados do Brasil se prepara há meses para o ano novo. Estamos nos últimos preparativos aí, arrumação da casa, manutenção, revitalização, e a gente tem uma expectativa muito grandiosa para essa temporada, né? Não só para o Réveillon, mas no Réveillon a festa é fantástica. O Réveillon Espetáculo comemora também os 16 anos do P12 e vai contar com shows eletrônicos nacionais, além de atrações únicas. A gente tem atrações circenses, tem show de fogos, tem artistas renomados, para curtir essa virada de chave aí para a gente chegar em 2024 em alto astral. No fim, não importa onde, na praia, na beira do mar ou nos bairros, estando na Ilha da Magia, a expectativa é que a chegada de 2024 seja inesquecível. Ou seja, um público de mais de meio milhão de pessoas aqui na ilha.